Quando você vai alugar um carro, você fala assim, nossa, como que é caro, né? Como que é caro alugar um carro? R$120,00 pra você, o aluguel do carro é caro. Só que R$120,00 pra você, um aluguel de um cartão de crédito, não é caro. Então, quando você não para, não pensa, aquilo que está na sua carteira, você acaba tendo um custo desnecessário com um cartão que talvez pra você não é o seu perfil. Ele é bonito? Ele é bonito, mas ele não te atende. O A Eterno do Bradesco, existe dois conceitos de cartões do Bradesco A Eterno. O cartão A Eterno, ele é feito de metal, você viu aqui o peso que eu mostrei pra vocês. Ele é um cartão muito bom também. Anuidade dele, salgada também, anuidade R$1680,00. R$1680,00, uma anuidade cara, também para um cartão com benefícios. O cartão A Eterno, ele é feito de metal, tem também o seu apelo com os cartões adicionais. Vem com a tecnologia com o Bradesco, Bradesco Cartões. Pontuação de quatro pontos a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram o nivelo. Você pode pedir aí também sete adicionais grátis, sem pagar a anuidade. E a anuidade dele não tem a isenção por gastos mensais. No entanto, nós temos membros do canal que acabam conseguindo a isenção, ligando na central, negociando esse cartão aí. Então o pessoal acaba ligando na central para tentar conseguir esse cartão. Bem, eu não vou falar dos benefícios com o Bradesco, e sim o que ele tem de poder no cartão. Que é o Concierge, pontuação de quatro pontos que nunca expiram, acesso ilimitado ao Lounge Key, o titular, os adicionais e 12 convidados por ano, acesso ilimitado ao Dragon Pass, o titular, os adicionais e 12 convidados por ano, a sala VIP do Dragon Pass e do Lounge Key. Esse cartão, você consegue ele com uma renda de R$ 75 mil e também o investimento atrelado ao banco, em conjunto, e um limite pré-aprovado de R$ 150 mil. Então o cartão precisa ter R$ 150 mil de limite pré-aprovado com R$ 75 mil de renda. Para conseguir esse cartão, seja ele no Prime, Prime Top Tier ou Prime ou Private. Então, tanto nos três segmentos aí, Prime, Prime Top Tier ou Private, você conseguiria esse cartão. É um cartão muito bom, porque além dele ter os benefícios do Lounge Key, o Dragon Pass, o cartão figura aí entre o terceiro e melhor cartão do país. Então é um cartão que tem a busca pelos membros inscritos e tal, clientes Bradesco Prime vai atrás desse cartão. O cartão, além dele poder usar nessas salas que eu falei, também acessa as salas do Bradesco Lounge. Em Guarulhos, Terminal 3, Terminal 2, Congonhas, Rio de Janeiro, Curitiba. Então o cliente tem esse apelo de graça com as salas do Bradesco, levando um acompanhante grátis. Então é um cartão hoje supremo do mercado, ele está em terceiro lugar no mercado, entre os melhores cartões, os cinco melhores cartões do país. Ele aparece entre os cinco melhores. É um cartão que dá vontade de ter, mesmo a unidade sendo 1.800 e pouquinho, ele é um cartão que traz benefícios. E os benefícios que traz esse cartão, ele se paga também. No entanto, não adianta você ter um cartão como esse na carteira e viajar uma vez só por ano. Você também estaria pagando aluguel no Bradesco. Então esses cartões que eu acabei de falar, os três cartões, o Autos, o Aeterno e o The One, do Itaú, são cartões para o público do alta renda. Se esse público não usa o cartão, ele se torna um aluguel de cartão de crédito. Você está pagando uma mensalidade para o banco. E quando você vai alugar um carro, você fala assim, Nossa, como que é caro, né? Como que é caro alugar um carro? R$120,00 para você, o aluguel do carro é caro. Só que R$120,00 para você, um aluguel de um cartão de crédito, não é caro. Então quando você não para, não pensa, aquilo que está na sua carteira, você acaba tendo um custo desnecessário com um cartão que talvez para você não é o seu perfil. Ele é bonito? Ele é bonito. Mas ele não te atende. Porque ele tem anuidade. O legal desse cartão é o que? Você usar ele, porque cartões desse tipo, tem que usar até o talo. Porque senão não se paga. Você tem um cartão desse que paga R$1.300,00 e pouco de mensalidade. R$1.800,00 e pouco. Aí você vai lá e gasta R$5.000,00. Por que eu vou gastar R$5.000,00 num cartão desse, com R$150.000,00 de limite, se tem cartões aí que com R$5.000,00 eu não pago anuidade? Porque se você gasta R$5.000,00 nele, de vez em quando, a pontuação dele para você não refresca nada. Então o importante é o que? Você saber que esse cartão é um cartão bom, ele está entre os cinco melhores do país, o The One também é um cartão maravilhoso, o Altos é um cartão maravilhoso também, mas nós temos que saber usar todos os benefícios que esses cartões têm. você não vai ficar desguarnecido em um aeroporto se você tiver o Altos, o The One ou o Altos. O The One, o A Eterno e o Altos são três ótimos cartões. A Eterno, Altos e The One. Qualquer um desses três, você está muito bem servido. Agora, se você pegou por pegar e não usa o cartão, você acaba tendo um problema na sua carteira aí, ao invés de ter uma solução. Então o legal desse cartão é você ter ele e usufruir dele. Você pode usar no cinema com 50% de desconto, você pode ir nos teatros, teatros Bradesco com 50%, você pode usar o concierge para fazer pesquisa para você de graça, reservar um restaurante para você com vinho, champanhe, com datas comemorativas, top. Alugar carro, top. Mandar buscar você na sua casa e levar para o aeroporto, top. Então usar aquilo que o cartão tem para te oferecer. E aí sim, minar essa anuidade que está sendo cobrada a sua. Caso o cartão não te dê isenção da anuidade. Beleza? Show! Maravilha! De antemão, quem tem os três estão muito bem servidos. Agora, está bem servido, não significa que eu concorde com a anuidade desses três cartões. Eu acho que o The One não vale R$4.000,00. E eu acho que esse cartão do Bradesco também não vale R$1.800,00. Eu não acho que vale isso. Eu não acho que vale isso. O Altos, R$1.440,00, eu acho que ele vale R$1.500,00. Mas, gente, passar de R$1.500,00 um cartão de crédito aqui para o Brasil, não tem tantos benefícios assim, além do que eu falei? Para pagar isso. Por exemplo, você tem um cartão América Express, igual esse daqui. Esse cartão América Express, esse daqui, não dá para você, ele está em cima. Mas esse cartão América Express, por exemplo, é R$1.300,00 anuidade. Mas o cara pontua cinco pontos em restaurante, te dá um global entry de graça, o cara te dá cashback de volta, você vai lá comprar Uber, todo mês, R$10,00 de presente. Ou seja, o cartão, ele tem benefícios. R$200,00 de hotéis, R$200,00 no avião, diária de hotel de graça. Então, assim, o cartão, ele, o americano, ele cobra anuidade cara, mas ele te dá benefícios. Pô, você pega um cartão desse na entrada, é 150 mil pontos rewards. 150 mil pontos rewards, você viaja de Emirates, na executiva deles. Então, assim, ter um cartão de crédito, com essa anuidade absurda, e os benefícios são apenas a pontuação em sala VIP, o americano, ele te dá pontuação, sala VIP e mais alguma coisa a mais. E, às vezes, a gente acha que o cartão que está com a gente, ele é muito bom, porque ele dá sala VIP e pontuação. Só isso já basta. Não basta. A gente não quer só isso, a gente quer mais, né? Por isso é importante saber se o cartão que você tem, desses três que eu estou falando, se ele atende a sua pessoa. Se ele atende você aquilo que você busca. Aí sim, arrepia. Beleza?